Oi meu povo, tudo bem com vocês? Boa noite. Começando esse vlog, agora é noite, 10 horas. Acabei de chegar no mercadinho, como eu tinha dito ontem pra vocês, a gente passou por uma situação muito complicada aqui em casa, mas tudo já está resolvido, graças a Deus. Mas foi muito complicado, fomos dormir muito tarde e resolvendo tudo e essas coisas todas, mas agora foi tudo bem. E o que acontece? Tive que fazer compra hoje à noite, aí o mercadinho estava cheio, hoje eu não trabalhei porque eu passei a madrugada acordada, fiquei acordada, fui dormir já 3 horas da manhã, então eu dormi durante o dia porque eu não posso ficar sem dormir. Então, é isso. De boas notícias, a gente tem muita gente interessada na revenda dos produtos que eu tenho aqui, né? Porque eu não... tem uma moça interessada em fazer revenda a cada 15 dias, mas eu não posso pegar esse tipo de trabalho, né? Porque é muita coisa pra minha cabeça. É... que mais de... feedback que eu posso dar pra vocês do que está rolando por aqui. E... Como é feriado, é... amanhã é 7 de setembro. É... eu não sei quando vai esse vídeo pra vocês. Lembrem que os vídeos estão com delay. Primeiro por causa dos meus problemas de saúde, depois por causa da cirurgia bariátrica que pode sair a qualquer momento e aí eu não quero deixar vocês sem vídeo, tá bom? Então, vai sempre com delay. Mas, assim, vídeo de produção do mês, vídeos de vendas, essas coisas, eu vou fazer de tudo pra colocar terça e quinta pra vocês assistirem em tempo real, tá bom? É... amanhã é 7 de setembro. Então, dia 8, né? Vai imprensar. E aí a gente resolveu não vender e começa as vendas na segunda-feira. Então, meu filho só vai na segunda-feira vender, tá bom? Então, na segunda-feira eu venho com outro falando sobre as vendas na segunda. É... O que mais? Agora eu vou fazer umas flores. Eu já mostrei no vlog anterior que eu fiz, né? Coloquei o verde de três flores. Eu lembrei que eu não tenho... que eu preciso de um jogo de cozinha vermelho. Então, eu não tenho as flores de um jogo de cozinha. E uma queridona maravilhosa aqui do canal pediu pra eu fazer a videoaula dessa florzinha, tá? Então, eu vou tentar fazer ela hoje. A videoaula. Não sei se tento hoje, mas eu vou fazer várias, né? Que são 17... 17 florzinhas. Eu precisei abrir um vermelho cabaré, porque o meu... o que eu tinha acabou. Mas eu vou começar passando os verdes. Depois eu faço a florzinha, porque tá todo mundo acordado e tudo mais, vai fazer barulho, né? Qualquer coisa eu deixo pra fazer essa aula amanhã, que meu marido vai trabalhar. E aí, na hora que o Samuel estiver dormindo de tarde, eu faço essa aula pra vocês. Com a iluminação melhor e tudo mais. Eu também tô com o tempo de tripe é muito ruim pra fazer aula, entendeu? Eu não sou a blogueira da videoaula, entendeu? Não tenho muita apetidão com videoaula. Então, assim, minha gente, ó, é videoaula pequenininha. Eu vou fazer porque é a florzinha, né? Essa florzinha rasteirinha e tudo mais. Aí eu vou fazer pra ela e tudo mais. Mas, assim, trabalhos grandes eu não tenho vocação não pra isso, não. Falei demais, né? Vou agora fazer e depois eu volto pra mostrar. Já tomei meus remédios, em qualquer momento vai me dar sono. Mas eu mostro pra vocês o que eu consegui colocar de verde. Eu vou começar colocando os verdes. No que eu já tenho. Pra poder fazer mais flores, né? Tá bom? E eu tenho esse tapete aqui pra arrematar também. Que foi o tapete de ontem. Hoje não teve tapete, né? Então, amanhã eu preciso trabalhar bastante, acordar cedo. O objetivo é acordar cedo amanhã pra trabalhar e conseguir fazer um tapete e deixar outro adiantado. Tá bom? Vamos lá. Gente, por hoje já deu, né? Aqui eu consegui. Eu tô muito feliz porque só falta três do jogo de cozinha. Tá? Aqui eu consegui pegar bastante do jogo de cozinha. Só faltam três. Ó. Eu fiz com folha de louro. E o astúcia. O astúcia é lindo e combina super com folha de louro. Amanhã de manhã eu posso mostrar pra vocês. A imagem vai ficar melhor. Eu fiz os três do trilho amarelo. Concluí o jogo de banheiro. Tá? Aqui. Um. Dois, três, né? Que já tava pronto. Um, dois, três que eu concluí hoje. E um, dois. Pro jogo de banheiro vermelho. Prontinho também. Aí agora falta fazer a flor. Chumbo, cinza, vermelho. E tem um cru ali também pra fazer. E eu vou ver se eu faço uma nessa cor aqui. Que eu vi uma combinação de cor no Instagram e quero fazer. Eu fico olhando o Instagram e me perco. Ainda tenho um pouquinho de gramado. Ainda tenho um pouquinho de folha de louro. Mas eu preciso voltar a fazer meu estoque de mesclado. Enfim, faltam só essas três florzinhas. Que amanhã eu dou um jeito de terminar elas. Antes de começar. E... É... Arrematar o tapete que eu também vou fazer amanhã. Que eu já tô com muito sono. E eu não adiantei. Eu tô bêbada de sono. Caindo já. E... Pronto. Vai ficar assim. Amanhã... Isso aqui, né? Começar a fazer as flores. É... Flor rasteira também. Tá? Eu gosto de fazer a catavento. Mas... A flor rasteira... Me... É... Mais econômica. E... Pro preço que eu... Coloco aqui. É uma forma que eu tenho de não precisar aumentar o meu... Meu preço, né? Eu vou... Tentando economizar ao máximo. Tamanho... Eu diminuo o tamanho. Ao invés de colocar flor... Eu coloco flor rasteira. Eu posso fazer isso porque... Eu trabalho por pronta entrega, né? Então... É... O cliente não exige muito, né? Se fosse encomenda... Eu teria que fazer como o cliente quisesse. E aí também... O cliente pagaria parte dele, né? Então... Vou só deixar aqui em cima da mesa. E vou me despedindo de vocês. Eu também já fiz anotações... Do que eu já tenho... De bases que já estão prontas. Porque... Tem aqui, ó... Toda a minha produção de... 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 Setembro, né? E aí eu preciso da conta da minha produção de setembro. Então... Eu ainda não escolhi cores pra tudo. Eu tenho essa cor. Eu tenho telha. Vermelha. É... E agora o vermelho. Né? Que eu não tinha colocado pro jogo de cozinha. Agora... A gente vai... Pros outros jogos de cozinha. Que são sem flores, né? Mas aí eu vou explicando a vocês no decorrer. Tá bom? É... Amanhã eu vou ver se eu consigo intercalar e começar um jogo de cozinha todo no cru. Vamos ver se eu consigo. Porque eu tô sem nenhum jogo de cozinha. E eu não quero ficar sem. Mas bora lá. Aos pouquinhos a gente vai conseguir trabalhar aqui. Tá bom? Beijo. Até amanhã. Fui. Oi, gente. Bom dia. São oito horas. Eu já deveria estar com o Daganê. Diga... Oi, gente. Eita sono que mamãe tá. Bom, minha irmã chega de São Paulo hoje. E eu vou fazer um bolinho. E eu vou fazer bolo de chocolate também. E vou fazer bolo de chocolate. Vou fazer um bolinho. Vou fazer um pãozinho. Recheado pra ela. E vou contar... Eu vou direto pro ateliê. Eu vou contar só de um bolo, viu? E como fazer? E pode amanhã, né? E vou direto pro ateliê, porque hoje tem trabalho. Eu não vou ficar hoje de folga, porque realmente eu preciso trabalhar e terminar aqueles tapetes. Não é, meu filho? É. E dia quando chegar e ficar comigo. Tia quando chegar vai ficar com você? É. E vai amar-me. Ela vai amar você? Olha. Onde é, pai? Olha. É, eu vou responder seu pai. Meu marido teve uma crise no enxaqueca. Ela tá no hospital e é isso, né? Agora eu vou levantar, escovar os dentes e limpar o rosto e começar os trabalhos. É. Mostra pra vocês aceleradinho, fazendo bolo e essas coisas tudo, tá bom? É. Eu pretendo, como são agora? Eu não tenho, não tenho, não tenho, oito horas, eu pretendo, nove horas já ter terminado de fazer o bolo e... E pra tomar remédio, não é muito ruim, né? Não. E fazer o bolo. Vem, bora lá. E eu vou comprar um monte de gente pra subir. Diga tchau, meninas. Tchau. Oi, gente. Bom dia. Hoje eu dei uma... Como ontem, né? Eu dei uma exagerada. Passei um pouco do horário. Hoje eu tô morta de cansada. Minhas costas tá doendo. E a mente tá cansada. Eu sinto isso, né? Eu sinto um cansaço na mente. Aí, o que que eu tô fazendo? Dez horas da manhã eu tô aqui deitada. Tem que fazer essa sobrancelha. Prometo, nunca faz. Oi! Tô aqui curtindo as crianças. Oi! Amiga, eu tô correndo de mamãe. Eu tô correndo de mamãe. Tô aproveitando as crianças. Tô deitada pra descansar as costas. Eu vou tomar muitos filatos. E fazer amanhã um bolo. É hoje o bolo. Pode comer. Hoje eu vou fazer o bolo. É seu like e se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Já tá vendo. E aí, já já eu levanto e começo a trabalhar. Mas eu tenho que fazer um bolo e um pão hoje com minha irmã. E aí, jantar aqui em casa. Né? Né. Pra receber sua tia, né? É para o teu pai e o César. Ou César. E pai... Ele é muito extrovertido. Pai, mamãe. Já assista. Pai. Fuzindo das câmeras. Enfim. É isso, meu povo. Já já eu volto. Só para traduzir o vídeo que hoje vamos ter vlog. Não vamos ter dois tapetes como era planejado. Mas um tapete sai hoje. Em nome de Jesus. Né, meu filho? Né. Beijo. Tchau. Oi, gente. Gente, essa é uma roupa propriada para aparecer no YouTube. É isso. Porém, isso não está falando de realidades, né? É para fazer colocar aqui... É, são duas horas. E fazer colocar... Então, como eu ia dizendo, mas realidades aqui, né? Né. É... E a gente aqui se vestir assim. Pelo menos eu me vestir assim, viu? Mesmo porque aqui é um calor de matar. Enfim. Gente... Vou colocar uma blusinha decente daqui a pouco. Olha. Agora, eu dormi bastante. Agora são duas horas e eu vou fazer um bolo. Que a minha irmã vem para cá. Então, eu vou fazer um bolo e um pão recheado. É... Vou só trocar de roupa porque eu quero gravar para vocês. Assim, mostrando ligeirinho, fazendo as coisas. Então, hoje, eu resolvi que eu só vou fazer bases. Vou colocar as bases nos tapetes. Aquelas primeiras bases, sabe? Vou pôr aqui mais. E só isso mesmo. Amanhã, eu vejo o que dá para fazer. Infelizmente, hoje, não dá para trabalhar. E depois, no final do vídeo, eu converso com vocês sobre isso. Para vocês verem que... Como o meu problema é... Real. E como é difícil lidar com ele. Volto já. E como é difícil lidar com ele. E como é difícil lidar com ele. E como é difícil lidar com ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aí pra fazer essas coisas. Parei onde eu tinha mostrado pra vocês. Nessa base. E nessa base aqui. Que eu acho que essa eu não mostrei. Essa tá linda. Eu vou fazer... Eu acho que eu vou fazer várias combinações dessa aqui enquanto eu tivesse areia. Ó. Pior que eu acho que eu só tenho esse. Eu esqueço que eu adorei. Ó. Ficou lindo. Fazer um degradê bem bonito. E aí eu vou... São nove e meia eu acho. Se eu não me engano nada. Eu vou começar agora a trabalhar. Nove e quinze. Vou começar agora a trabalhar nessa base aqui. Depois eu vou pegar essa aqui. Terminar. E depois terminar a outra. Tá? É minha meta de hoje. O que sobrar, a gente vê o que faz. Mas a meta de hoje é essa. Por quê? Porque eu... É... passei por uma situação complicada na terça. E na terça de madrugada, vocês lembram, eu trabalhei. Que não era pra ter feito. No dia seguinte, eu fui tomar as medicações de nove horas da noite, que também não era pra ter feito. Já que eu dormi de madrugada, já que eu dormi de madrugada no outro dia, eu deveria ter tomado as medicações mais cedo pra dormir mais cedo. E assim, não ter entrado em crise. Então, a gente vai ajustar isso aí. Pra não entrar em crise de novo, a gente vai ajustar esse negócio aí dos horários. Então, hoje, eu só trabalho até seis, seis e meia por aí. Tá bom? Que é pra começar a rotina de sono, dormir cedo, acordar bem como acordei hoje. Fiquei ali, remanchando na cama e tal, sem querer levantar. Entendeu? Tirei uns cochilos ainda, porque eu tô acordada desde as sete. Aí, eu fiquei... Ainda no remanchozinho da cama. Mas, depois desse, não, agora eu vou levantar. Aí, tomei café e resolvi levantar pra vir trabalhar. Porque, senão, eu não dou conta. Por que eu não dou conta? Porque hoje é segunda. E hoje seria o dia de terminar esses tapetes. Pra começar os jogos de cozinha. Tá? Então, eu tô atrasada. Porque ainda faltam... Três. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai deixar... Depois que eu terminar esses dois... Se ainda der tempo hoje, eu vou colocar a base aqui. E a gente vai deixar. E amanhã, a gente já começa os jogos de cozinha. E aí, eu vou... Tentando intercalar. Ou, no final, eu pego. Tá bom? Acabou a semana, acabou a semana. Já é outra semana, outro... Outra vibe, outra coisa, outro trabalho. É, gente... Porque, senão, eu me atraso e... Fico sem o que realmente importa. Sei, porque eu já tenho os tapetes ali. Eu já tenho... Agora, jogo de cozinha, eu não tenho. Né? Jogo de banheiro, eu tenho. Agora, jogo de cozinha, eu não tenho. Tá bom? Então, é isso, meu gente. É... Voltei... Voltando pra dar feedback. Agora, eu vou... Lá terminar isso aqui. Quando eu voltar, eu... Falo com vocês. Vou dar uma cronometrada no tempo. Aqui, ó. Pra ver quanto que eu vou gastar. Pra fazer as duas. E aí... Ver o que é que sobra da tarde. Pra gente trabalhar. Tá? Beijo. Pronto. Minha gente, tem uma hora e... Dez minutos que eu tô trabalhando. É... Mas, agora, eu vou parar. Porque já são onze horas. E minha filha chega já pra comer, né? Chega já da escola. E aí, eu vou esquentar a comida. Deixar o almoço pronto. Mas, eu parei aqui. Aí, falta mais uma carreirinha desse rosa. E aí, eu venho com a azul já pra ir pro brinco. Tá bom? Hoje, eu vou dar uma pausazinha no YouTube. Vou assistir o YouTube só de tarde. Mais tarde. De noite. E vou ver se eu assisto um filme. Ou uma série. Pra eu não ter que mexer no celular. Porque meu objetivo é realmente terminar esses dois tapetes hoje. E colocar base em, pelo menos, mais dois desse aqui. Eu quero tirar esse daqui. Porque é parecido, né? O Malbec e eles são parecidos. Eu quero tirar esse. E colocar base nesses dois. Porque aí, eu tô preocupada porque eu tô sem jogo de cozinha. E eu tô preocupada de não dar tempo por causa da passadeira, né? Mas, vai dar tempo. Eu tenho três jogos de cozinha pra fazer pra esse mês. É a meta, né? Mas, tudo bem. Vamos lá. Primeiro, a gente vai vivendo um dia de cada vez. Sem ansiedades. Se não, enlouquece. Mas, eu amei esse rosa. Esse rosa é o rosa, rosa mesmo da Eco Brasil. Ele é lindo, né? Eu tô apaixonada por ele. Eu já usei ele, mas... Rapaz, eu não sabia. Eu não lembrava que ele era tão bonito. Enfim. Vou lá fazer o almoço e volto já. Eu acho que assim tá bom, né? Não dá pra ver muito, muito, muito bem. Mas, não dá pra ver. Deixa eu ver isso aqui. Um monte de coisa nessa mesa. Eu tô tentando arrumar o ateliê. Confesso pra vocês que eu preciso me organizar. Vou dar uma faxina aqui no ateliê que eu não fiz essa semana. E tudo mais. Mas, bora lá. Tava assistindo uma série. Minha série culinária que eu amo. Tava assistindo. Pra não ficar pegando muito no celular. E nem fui hoje no Instagram. Tão cedo não vou. Só de noite. Quando eu terminar a experiência. Então, talvez eu não apareça por lá. Pra poder adiantar aqui. Tá? Ó. Ele tá com 73. Por 54. Tá bom? Se você pegar ali a balança pra mamãe. Eu vou pesar pra vocês. Mas, eles estão ficando no mesmo peso. Vocês têm percebido, né? Pra gente se atenta. Por aí. Limpar essa balança pra vocês. Eu nem sei se essa é a balança nova. Balança não é a balança nova. Eu não sei se tudo bem com vocês. Mas, ela tá ligada a mão. Vou fazer uma coisa. Olha. Olha. 375 gramas. Uh, velho. Tá bom? 375. Eu não tenho nem lugar pra botar as coisas. Tá uma balança, né? Porque eu preferi fazer o chapéu que eu não tenho. Mas, aí, agora vem o próximo chapéu. Eu vou deitar um pouquinho pra descansar as costas. Eu tomei um remédio pra minha coluna. Opa! Eu não mostrei as pentula na rua. Meus vestidos folgados já. Graças a Deus, né? Mas... Vou botar mais pra cá. O que que vai acontecer aqui agora? Eu vou deitar ali um pouco. Pra descansar as costas. Eu tomei um remédio. Tá certo? E, enquanto eu tô ali deitado, eu vou fazendo flores. Tá bom? E aí, eu faço encostadinha assim e vou fazendo. É... E aí, eu... Eu só vou me deitar mesmo. Ai, meu Deus! Lá tá, ó. Tá vendo que não tá bom, assim? Esse tripé. Esse tripé tá bom. Meu filho já tá dormindo. Deixa eu ver. Ah, já são... Três horas eu volto. São... São... Duas, são duas e trinta e cinco. Eu vou deitar um pouquinho. Meia horinha. E três horas eu volto. Pra terminar esse daqui. Tá bom? Minhas costas tão doendo muito. Se der, antes eu volto. Mas se não... Tá bom? É isso, meu corpo. Tô bem cansada. Bem cansada. Principalmente a coluna. Eu acho que é essa... Poltrona que é baixinha, sabe? E ela tanto enche meus pés como dói minhas costas. Mas, enfim. Eu vou lá e depois eu volto. Gente, voltei. Agora são... Seis e meia. Tá? Já tem cinco horas já que eu tô trabalhando. Eu trabalhei hoje no total. Eu acho que são seis horas. Porque tem uma hora que eu preciso fofocar com meu marido. E aí... E aí... Eu pausei o cronômetro. Mas eu continuei crochetando enquanto a gente for focada. Esse aqui ficou bem lindo. 73. Não, 74. Por... 54. Tá bom? Vocês gostaram? Porque eu amei. Tô doendo pra fazer outro desse. Eu tô amando essas combinações dessa... Da coleção desse mês. Vocês estão gostando? Não sei se... O Francisco abaixa ali a televisão. Vá. Ah, esse não consegue. Esse ficou com... 390 gramas. Tá pesado, né? Mas é porque o areia é o Cadore e é bem pesado mesmo. Ele tá bem espesso. É isso mesmo. 389. Deu agora. Pronto. Então, meu trabalho de hoje foram esses dois tapetinhos lindos maravilhosos. Eu vou arrematar pra poder guardar. Vou arrematar amanhã. Tá? Amanhã. eu já começo já o... os jogos de cozinha. Tá bom? Então, o meu trabalho foi esse. Eu começo os jogos... peraí. E aí... é... agora eu vou pegar Francisca. Aí eu vou pegar agora as flores pra fazer. Tá bom? Eu deveria faxinar o ateliê. Peraí, eu já... vou pão. Eu deveria faxinar o ateliê, mas... isso eu não parei. Eu vou fazer... bases. Amanhã eu tenho essas duas pra trabalhar. enquanto eu... faço o jogo de cozinha. Essas três aqui vai ficar pra próxima. Essas três não. Essas não tem. Vão ficar pra próxima. Não sei o que fazer. Vão ficar pra próxima. Colocar lá em cima da outra mesa. E aqui... é o vermelho pra fazer um jogo de cozinha. Esse aqui é pra fazer um... parzinho que eu vi e que eu quero muito fazer. E esse aqui é pra... o trilho do mesa folha. E aí... tá pronto todas as bases pra esse mês. Fica faltando só colocar cru ou outras cores. Tá certo? Quando eu terminar de colocar os verdes e fazer as cores e tudo mais eu venho mostrando pra vocês o que eu consegui fazer. Tá bom? Então vamos lá. Porque eu não vou demorar muito porque daqui a pouco é hora de tomar o remédio. Tem que tomar um banho, tomar remédio, tomar nada. Tô só esperando o cuscuz ficar pronto. porque aí eu vou comer, tomar banho, tomar meus remédios e ir dormir. Então esse é o tempo que eu tenho pra fazer isso aqui. Tá bom? Vou lá e volto lá. Bom, meu povo. esconder o remédio pronto. E aqui é outro jogo de cozinha. Eu tenho três. Eu já tenho três prontos. Tem esses três. Tô faltando oito. Né? Que vai ser pra amanhã. Amanhã eu tenho esse jogo de cozinha pra começar. e eu vou tentar passar uma base aqui. Já tomei minha medicação. Ver se eu acordo cedo. Que aí amanhã eu vou tentar passar uma basezinha em um desses dois aqui. Tá bom? Então eu achei que a produção foi esses aqui é o que vai ficar pra próxima vez, né? Pra próxima produção. Só que a produção de hoje foi muito boa. Dois tapetinhos. Né? Consegui fazer aqui as bases. Não vou trabalhar mais pra não forçar. Porque senão depois eu amanhã não consigo acordar num horário bom pra trabalhar. Né? Então é bom acordar umas oito e meia pra trabalhar bastante. Que aí o dia rende mais. Tá bom? Amanhã assim que eu acordar eu já vou pegar a passadeira faço a base da passadeira e depois eu venho pra cá e faço uma base de um tapete de um coisinha desse de tapete volto pra passadeira e assim nós vamos vendo que vai ser amanhã. Tá bom? Então beijo meu povo até amanhã. Fui.